Vamos aguardar a chegada do oficial para a solução do problema. Alô? Estão pedindo para eu falar com o Fábio? Bom dia, Fábio. Tudo bem? É o Celso Russomano. Bom dia. Tudo bem. Pode falar, Fábio. Você não é obrigado a quê? Fábio, deixa eu te explicar. Você é obrigado a entregar o que você prometeu no seu pedido. Isso é obrigado. Pois não. Desculpe, Fábio. Você está cometendo crime quanto com a Defesa do Consumidor por afirmação falsa e enganosa de fazer um pedido, receber o valor e não entregar. Isso é crime. E esse crime está em curso, sem considerar a prática de estelionato, porque você recebeu há sete meses atrás um dinheiro para fazer um telhado e não cumpriu. Então, Fábio, se você quiser resolver o problema, você pode entregar o telhado. Agora, se você não quer resolver o problema, você está cometendo crime sim e a polícia vai conduzir para a delegacia de polícia. Quem? Pode tentar, claro. Pode. Pode tentar falar comigo. Ele está ligando. Só um minutinho que ela está aqui do lado. Ele está ligando. Eu vou te ligar do meu telefone. Só um minuto. Estou ligando aqui do meu celular, que assim ela ouve o que ele está falando. Oi, Fábio. É o Celso Fonsumano. Fábio, eu estou aqui com a Aline, que é a filha do Geraldo. Você estava falando que ela não concordou com o quê? Ele discutiu uma filha que não estava bem feita. E ela não deixou continuar a obra. E aí, então, eu falei para o meu funcionário, volte. Quando o seu Geraldo chegar de viagem, que ele estava na época aí longe, lá para a Bahia, não sei para onde, até para outros países, viaja pelo trabalho dele. Eu estou aguardando ele chegar de viagem, para ele pronunciar comigo, para eu marcar o horário para ir à casa dele e resolvemos o problema. Fala, fala. Meu pai ficou desde dezembro, final de novembro, até fevereiro. Essa foi a primeira vez que ele foi viajar, esperando vocês. E isso desde outubro, aquele dia era um feriado, ele estava em casa e vocês não resolveram nada. Resolveram nada. E outra coisa, como que eu vou falar que não concordo com o telhado que foi feito, se vocês não fizeram nada? Fizeram nada, não tem nada lá. A única coisa que vocês fizeram foi arrancar a calha. E o pior é que ela está sem calha lá, está estragando toda a casa do vizinho, estragando a casa dela. Já caiu parte do forro porque está sem calha e seus funcionários deixaram tudo sem calha lá. Deixa eu te falar, você está disposto a entregar o telhado? A gente te dá um prazo de sete dias para você começar a obra. Você vai lá, faz a obra e eu peço aqui à Polícia Militar, que já está aqui no local, para aguardar. Agora, se você não entregar, Fábio, eu vou ter que tomar providência. Não tem jeito, sabe? Existe lei e a lei tem que ser cumprida. Você vai entregar? Então, sete dias para começar a obra, está bom? A gente acompanha aí, depois volta para mostrar como ficou o telhado. E se o telhado ficar bom, eu vou fazer questão de dizer que o telhado ficou bom. Está bom? Está bom, Celso. Você vai gostar, você vai ver. Está bom. Está bom? Sete dias. Obrigado. Um abraço. Pois é, nós estamos voltando à casa dela para saber se o telhado ficou bom. Olha, a gente está vendo um telhado aqui colocado. Não sei. Vamos perguntar aqui para a Aline. Deixa eu tocar a campainha aqui. Opa. Ô, Geraldo, como vai? Tudo bem? Você é o papai da Aline? É o papai da Aline. Exatamente, o senhor Geraldo. Tudo bem? Tudo bem? Dá licença, a gente pode entrar? Oi, Aline, tudo bem? Tudo bom. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Nós soubemos por ele que o telhado foi colocado. Foi colocado. Ficou bom? Ficou muito bom. Ficou bom? Podemos ver aqui? Dá para ver ali na lateral? O acabamento por dentro, né? Está bem feitinho, né? Está muito bem. Perfeito, perfeito. Ótimo. Sem reclamação nenhuma. Muito bom. Gostou? Gostei, está bom. Valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar, mas graças ao senhor, né? Que obtemos esse resultado excelente. Se não fosse o senhor, isso aí não seria concluído. A gente está vendo imagens da casa pela parte de cima. Vem cá, Aline. Me diga aqui. Resolveu o problema? Resolveu. Resolveu. Não chove mais aqui? Não chove. Não tem goteira mais aqui? Porque aqui tinha goteira, né? Inclusive, ó. Tinha goteira, estava infiltrando a água, estava caindo o reboco, né? Estava caindo o reboco. Agora parou. Agora parou. Não tem mais nada. Está feliz? Estou muito contente. Mas dá para guardar as coisas aqui na garagem? Não tem problema. Para guardar, não tem problema nenhum. Inclusive, ali um vidro, né? Você colocou um vidro aí? E aí, você para foi e coloquei. Para dar uma clareada, né? Para dar uma clareada, né? Clareada, exatamente. Então, eu vi temperado, né? Coloquei ali para melhorar a claridade aqui. Isso foi a minha conta própria que eu coloquei. Ficou bom, né? Excelente. Excelente. Muito bom. Depois do programa, tudo se resolveu. Eles atenderam a gente muito bem. Material de primeira linha. Estamos muito contente. Importante, né? A gente dizer que a empresa cumpriu a sua obrigação. Dar parabéns para eles, né? Por terem cumprido. Disseram que vinham aqui. E o dia que não estivesse chovendo, eles colocariam. Vieram aqui fora da época de chuva. Isso, fora da época de chuva, realmente. E aí, colocaram. Colocaram. Foram três dias, já se resolveu tudo. Estava pronto. Estava pronto. Então, ótimo, né? Resolveu. Está bom para vocês? Está bom, está ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Parabéns à empresa, mais uma vez, estando bom para ambas as partes. Celso Russomano, para o Notícias de Mais.